O auxiliar de serviços gerais, Claudinei Antônio, de 46 anos, encontrou dois peixes siameses na faixa de areia de uma praia de São Vicente, em São Paulo. Eu sou o Jorge Nonato, esse é o canal JN Notícias, seja bem-vindo a mais um vídeo. Essa notícia vem do site G1. Link na descrição. De acordo com um biólogo marinho, é muito difícil ocorrer essa condição em peixes, porém, alguns conseguem sobreviver. Claudinei conta que trabalha na limpeza das praias há cerca de 25 anos, e que já havia encontrado peixes bem diferentes, mas nunca viu peixes siameses antes. Esse peixe me chamou a atenção, porque é bem diferente, por ter duas cabeças. Aí fiz várias fotos. Diz Claudinei. De acordo com ele, os peixes foram localizados por volta das 7 horas de quarta-feira, dia 16, na praia do Itararé. O biólogo marinho Eric Comin explicou que os espécimes já nasceram grudados. É igual com o ser humano, irmãos gêmeos podem nascer-se há meses, e isso também pode acontecer com os peixes, completa o biólogo. De acordo com ele, isso acontece porque os embriões se fundem. Ainda de acordo com Comin, no caso desses peixes, não é possível definir qual era a dieta específica deles, se a alimentação seria de peixes menores, plânctons ou algas. E aí, você já havia visto algum desse antes? Comente aí! Assista também outros vídeos do nosso canal, basta clicar em um de sua escolha. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever em nosso canal. Te espero no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho